Oi amigas, tudo bom? Mais um guia do cabelo aqui no blog. Eu vou fazer hoje um look, um look não, um cabelo, que o pessoal da Tutanat mandou uma sugestão no Twitter. Era um cabelo assim com uma trança com lenço da campanha da Hermé. E eu vou tentar reproduzir o que eu tenho em casa. Sei que vocês vão perguntar que batom que eu tô usando. É o Viva Glancind, da MAC. Ele tem acabamento lustre, é meio cereja. E o meu esmalte é uma mistura do tomate da Impala e por cima o tanga também da Impala. Bom, vamos começar? O meu cabelo, ele tá com chapinha, como a maioria de vocês sabem. Eu vou usar um lenço... deixa eu só prender meu cabelo aqui, ó. Eu vou usar um lenço que eu tenho em casa. Eu não tenho um lenço tão grande quanto aquele da Hermé, eu tenho um assim. Tá vendo? Acho que esse aqui é o mais básico, as meninas é mais comum ter em casa. E daí eu vou passar ele aqui. Daí você escolhe que dimensão você quer o lenço. Daí eu vou prender ele aqui. Vou dar um nozinho. E vai ficar esse pedaço aqui pro lado. Daí eu vou soltar meu cabelo. Soltar o meu cabelito. E vou puxar pro lado pra fazer a trança. Daí eu vou embutir esse lenço, essa faixinha aqui, na minha trança. Eu não sou expert em trança, tá? Eu faço assim do jeito que eu acho que é certo. E acaba assim dando certo no final das contas. Daí eu vou pegar um lado aqui, ó. E vou dividir em três. Um pouco de cabelo. Eu tenho muito cabelo, então... Eu tomo meio cuidado, assim, na hora de dividir. Às vezes vai ficar meio grosso, mas tudo bem. Daí eu vou trançar. Vou trançar meu cabelo. E a faixinha vai vindo junto. Pra dar aquele efeito que a gente viu nas faixas. Ó, tá vendo como já tá ficando o lenço? Daí eu vou trançando, ó. Aí você pode abrir aqui. Eu vou prender aqui já o final com o elástico assim, sem... 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 É... Metal. E assim. Daí eu vou dar uma ajeitada aqui, que eu não quero essa parte aqui pra fora. Vou... O meu cabelo, ele é... Ele é em camadas, assim, aqui na frente. Então é comum um pedaço ficar, assim, pra fora. Daí eu prendo com o grampo. Aqui atrás mesmo. Bem discreto, né? Pra parecer o grampo. E fica assim. É... É uma maneira diferente de usar lenço. A trança, olha... Tá vendo? Eu não gosto de fazer até o final. Eu gosto de deixar esse pedaço. Você pode usar um elástico de borracha. Aqueles pequenininhos. Como o meu cabelo, ele é... Ele é meio que repicado na frente. Acaba ficando assim. E eu tenho muito cabelo. Então não tem como a minha trança ficar fina. Nem fazer aquela trança, tipo, espinha de peixe. Porque eu tenho muito cabelo. Daí fica aquele negócio enorme e não dá pra dançar nunca. E fica assim. Não sei se vocês conseguem ver aí atrás. Espero que vocês tenham gostado. Esse look é bem simples. Só pra dar uma variada, assim, no jeito de fazer trança. No jeito de prender o cabelo com lenço. Bem simples e rápido. Espero que vocês tenham gostado. É... Pra mais informações, é só visitar www.cladienstoco.com Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.